I can feel your waves flashing on my face Better off this way, cleanse my eyes till I rub dry Yeah, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês O vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre novidades e informações para o PS 2020 Porque sim, pessoal, hoje saiu uma coisa que até então a canela tinha como intenção programar como uma bomba Que é o anúncio de uma nova liga, porém como todos nós já saberíamos que isso aconteceria, né? Eu trouxe pra vocês aqui como forma de rumor que isso poderia acontecer e sim, aconteceu Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Fora isso, também discutiremos algumas outras coisas que também chegarão ao game Não só que chegarão, mas que também muito possivelmente deixarão o jogo Como assim? Fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo Pra não perder mais nenhuma informação sobre o PS 2020 E bora lá A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PS 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje temos algumas informações pra falarmos sobre o PS 2020 Só lembrando que eu tô meio rouco, minha voz tá meio que saindo engasgada Então eu não sei como é que está ouvindo aí pra vocês se tá agradável ou não tá Mas eu espero que não esteja incomodando né mano Mas pra mim está incomodando bastante falar nesse ritmo Mas vamos lá, sem desculpinha Vamos falarmos as informações que temos para o Pro Evolution Soccer Temos algumas coisas oficiais que são muito interessantes galera Primeiramente vamos falar que foi confirmado o Shin chegar ao estádio do Sporting Cristal No PS 2020, sim, o estádio da equipe peruana que é exclusivo do PS 2020 Não estará presente no FIFA 20 foi confirmado se vir acompanhado do seu novo estádio E só porém pessoal, uma informação que eu tenho sim que trazer pra vocês Uma observação é que o estádio da equipe peruana não chegará já no lançamento do game Mas sim através de uma DLC Eu acredito que nesse PS 2020 pessoal tenhamos basicamente 5 ou 6 DLCs Então sim, essas DLCs devem vir bem completas Porque eles estão fechando muitas parcerias Então sim, devemos receber muitas faces Principalmente faces brasileiras E também um grande número de estádios E o Sporting Cristal, o estádio do Sporting Cristal será um deles E essa informação é principalmente para os portugueses que seguem aqui o canal Que eu sei que são muitos cara Então vamos lá, o que aconteceu? Além do Benfica pessoal, o Porto se acaba de tornar parceiro Da EA Sports com o FIFA 20 Bom Manoel, então não teremos... Calma galera Simplesmente o Porto deve vir sim licenciado no PS 2020 Porque a Konami tem sim a própria parceria com a Liga NOS E também eu acredito que essa parceria entre Porto e EA Sports não será de forma exclusiva Porém agora se vocês entrarem no site do Porto, o site oficial do Porto Se vocês pesquisarem no Google e caírem lá no site oficial deles Vocês vão ver lá que lá na aba parceiros já está presente sim o logo da EA Sports Então sim, eu diria para vocês que não teremos os novos estádios do Porto nem do Benfica Que é o Estádio da Luz e também o Estádio do Dragão Então isso infelizmente é o que deve acontecer Porque no ano passado o Porto e o Benfica tinham parceria com a Konami Tanto que eles destacaram as duas equipes constantemente naqueles Club Selections, no MyClub Tanto que até a imagem de fundo era um dos seus estádios reais Então nós falávamos, não, a Konami sim tem a imagem dos estádios Então deve sim estar chegando no PS 2020 Nós daríamos como hipótese chegar nas DLCs do PS 2019 Isso não aconteceu e sim infelizmente recebemos essa notícia Que tanto o Porto quanto o Benfica e são sim parceiros da EA Sports por esse ano E não receberemos estádios de nenhuma das duas equipes para o PS 2020 E a próxima pessoal, vamos falar para vocês que foi confirmado Se recebermos um grande número bem expressivo de face Sim, teremos escaneamento dos times parceiros Que não são poucos, cara Juventus, São Paulo, Corinthians Também teremos Manchester Todas essas equipes que são parceiras receberam muitos escaneamentos E muitas poucas faces de outras equipes que não são parceiras, por exemplo Porque já no lançamento, pessoal, dos times não parceiros Faces novas chegam somente via DLC Então os times que não são parceiros da Konami Tipo os times brasileiros, vamos supor, Grêmio, Cruzeiro, Internacional Essas equipes só devem sim receber faces após DLCs E sim, não esperem muitas faces para essas equipes que não são parceiras da Konami A Konami sim promete anunciar muitas novas faces das equipes que tem parceria Tipo as faces brasileiras, por exemplo Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama Todas as equipes devem receber muitas novas faces Porém as equipes que não são parceiras Foi confirmado não receber nenhuma nova face em seu lançamento Porém, em algumas DLCs talvez receberemos uma aqui, outra ali Mas isso eu diria para vocês que bem no máximo A Konami confirmou sim que esse ano dará uma atenção maior para as equipes que são parceiras E agora, pessoal, vamos falar para vocês a bomba do dia Não é bomba porque... não é bomba para a gente Porque todos nós já esperávamos Eu falei isso em muitos vídeos E para quem fala, não, mano, ela só traz humor, só traz mentira Tudo que ele fala é mentira, cara Bom, eu falei a mesma coisa lá na Juventus Que ficaria genérica Foi o que aconteceu Mano, diversas outras coisas que eu também trouxe para vocês como forma de rumor É difícil achar um rumor que eu trouxe para vocês que não se concretizou Porque sim, hoje houve o anúncio de mais um deles O que aconteceu? Simplesmente, pessoal, a Série A italiana vira 100% licenciada no PES 2020 Como assim? Como vocês sabem, né, pessoal A Série A italiana já tinha no PES 2019 Porém, não era 100% licenciada, não Só tinham presente seus elencos e seus times licenciados Então, sim, nós trouxemos diversos rumores Que constatavam, sim, de que só esperávamos mesmo esse anúncio ocorrer Porém, pessoal, eles só anunciaram até o instante A Liga A italiana, a Série A, a primeira divisão E outra coisa também que já estão dando como certo Também é chegar à Série B italiana Porém, a Konami ainda não anunciou Então vamos revelar para vocês todos os detalhes dessa parceria Entre Liga Italiana e Konami para o PES 2020 E como vocês podem ver na própria imagem que está passando aí na tela para vocês No rodapé da imagem já deixa bem claro, pessoal Que as licenças, a taça e a bola serão adicionadas via DLC E que os times também não são inclusos no pacote O que isso significa? Que a taça e a bola do torneio não chegarão já no lançamento do game Então chegaramos sim com o torneio licenciado Com seu logo lá, tudo bonitinho Porém, a taça será genérica e também a bola será genérica Provavelmente, após a primeira DLC, eles atualizarão esses pontos E também, pessoal, como eu falei para vocês Os times não são inclusos no pacote Então, caso eles licenciem a Liga Italiana Não significa também que seus times virão licenciados Então, muito possivelmente, talvez recebemos Receberemos algum time genérico E eu apostaria na Roma, pessoal Eu apostaria, assim, que diria que a Roma vira eles genérica para o PES Porque a Konami, sim, não tem parceria com a Roma A EA Sports tem parceria com a Roma Destaca a Roma constantemente em suas publicações Em suas propagandas Então, sim, eu diria para vocês, pessoal Que a Roma, sim, deve vir genérica no PES 2020 Fora isso, pessoal, podemos perceber que a série A italiana serão 100% licenciados Ou seja, todas as equipes serão seus jogadores licenciados Isso é bem legal Não virá com, basicamente, nenhum jogador genérico Apenas um time, pessoal, não virá licenciado no seu lançamento Porém, eles disseram, sim, que deve fazer a inclusão em DLC Junto à taça da liga e também à bola Ou seja, recebemos a confirmação, sim, que todas as equipes virão licenciadas Com seus elencos totalmente licenciados Porém, uma equipe, apenas uma equipe virá genérica já no seu lançamento Mas ela, é claro, deve sim ser incluída Deve sim ser atualizada em DLC Junto à taça da liga e também junto à sua bola oficial Isso é bem legal, né, pessoal? Diria para vocês que essa equipe, essa única equipe que deve vir genérica Eu apostaria na Roma Porque é a única equipe que mostra indícios de não vir no PES Realmente por esse motivo Por ter essa parceria com a EA Sports Lembrando que nós não sabemos se essa parceria entre Roma e EA Sports É sim uma parceria normal Uma parceria como qualquer outra Uma parceria exclusiva Que assim, consequentemente, tiraria a equipe italiana do game Então teremos que esperar para ver quais são essas informações Essa informação que eu falei para vocês agora, pessoal Que todas as equipes virão 100% licenciadas E apenas uma genérica É oficial E parte do próprio Renan Galvani Então eu não sei, pessoal, dizer para vocês qual equipe será essa Mas pelo que parece Pelo que ele deixa transparecer aqui na publicação dele Que sim, essa equipe será atualizada junto à bola e junto a seu troféu também Na primeira DLC ou na segunda, muito possivelmente E outra coisa que eu troco para vocês também, pessoal A informação que partiu do The Viper Do Viper 12, sim Que é um Twitter que traz sim algumas informações sobre o PES É um Twitter também relacionado ao PES Ele diz o seguinte, pessoal É Gamescom em Colônia Que sim, é a Gamescom que estará rolando na Alemanha Como eu falei para vocês no último vídeo No penúltimo vídeo do canal Eu falei sim sobre a Gamescom Caso você queira saber todas as informações sobre esse evento Dá uma olhada aí no card aí acima E ele diz sim, pessoal Que durante o evento, dia 21 a 24 de agosto Deve sim ocorrer o anúncio de alguma dessas parcerias Como assim? Temos aí a Eurocopa 2020 A Série A italiana Que inclusive eu acabei de trazer a confirmação para vocês A Série B italiana E também a La Liga 1, 2, 3 La Liga 1, 2, 3 não virá licenciado, ok, pessoal Mas virá a segunda divisão da La Liga Porém virá genérica Calma, calma, beleza A La Liga virá A Série A italiana virá A Série B italiana também falam que virá Porém nós não sabemos se virá genérica ou licenciada Diversos sites estão trazendo como certo Essa parceria entre Konami E a própria Série B italiana E também a Eurocopa 2020 Deve ocorrer um anúncio nesse evento, cara Será que receberemos esses 4 torneios? Lembrando que um já foi confirmado Os outros dois estão dando como certo A minha dúvida realmente fica por cima da Eurocopa, mano Porque se recebemos a Eurocopa Eu falei isso em outros vídeos Porque aí, como eu falei para vocês Eu vou ressaltar aqui rapidinho A Europa, pessoal A própria UEFA Champions League A UEFA A empresa da UEFA Que é detentora sendo os direitos da Eurocopa Eles disseram sim Que cada pacote é diferente Ou seja, não é porque a EA Sports tem o direito da UEFA Champions League Que também terá da Eurocopa São pacotes diferentes Negociações diferentes E eles próprios disseram Que iria sim Ver a melhor forma de prosseguir essa parceria Com a própria Konami Então eu diria para vocês Que nenhuma forma melhor do que trazer sim A Eurocopa para todos nós, né, pessoal E segundo as informações em primeira mão Do Die Viper 12 Ele disse sim, pessoal Que muito possivelmente Esse anúncio possa ocorrer dia 21 agora Lá na Gamescom Vamos esperar, né Para ver se isso é o que realmente acontece Estamos aqui na torcida Torcendo para que isso Realmente se concretize Então lembrando que caso você queira ficar por dentro de tudo Não queira perder nada Se inscreve aqui no canal também Deixa o seu like Para não perder mais nenhuma informação De tudo que eu tenho para trazer para vocês Eu fico por aqui, pessoal Até a próxima E eu falow Bye